E o programa Gash está de volta e agora chegou a hora do quadro dela, da nossa influencer Josiane Brandão, que preparou dicas de looks para a mulherada ousar e ficarem lindas agora no Réveillon. Olha só. Olá, pessoal. Eu me chamo Josiane Brandão e hoje eu trago tendências para vocês para a virada do ano. E esse ano você pode apostar no brilho que vai vir com tudo. Gente, eu coloquei esse vestido aqui, ó, todo empaitê. E olha como que ele valorizou o corpo. Tem uma fenda maravilhosa. E eu estou usando esse brinco em Swarovski para fazer aquela composição com o look. E como segunda opção, eu trouxe esse vestido. Para você que é mais discreta e gosta do brilho, eu trouxe ele no tecido cetim e com o paitê em cima e no barrado. É uma opção certeira. Também quis apostar nessa bolsinha toda em pedraria, na cor prata, para ornar com o vestido. E o sapato bem neutro, um escarpã preto. E agora o terceiro look. Eu trouxe essa composição para você, menina que adora uma balada. Esse é o look certo, gente. Olha, foca nessa composição. E eu coloquei essa saia em couro, um top. E eu não sei se vocês sabem, hoje os acessórios são fundamentais para compor o look. E eu coloquei esse Max Colette, que é uma joia, gente. É super tendência, pode apostar. E eu trouxe essa proposta para vocês, para que estão indo para a praia, resort. Então, gente, se jogue na transparência e nas franjas, que estão super em alta. E para finalizar, eu trouxe esse look todo na alfaiataria, para você que é uma mulher mais elegante e gosta de uma roupa mais chique. Eu não sei se vocês perceberam, mas olha o corte desse vestido, como é elegante. E essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já me sigam lá no Instagram para mais dicas. Beijinho e até sábado que vem. E a gente vai conversar agora com o Dr. Andrei, da Clínica Pro-Homem, especializada na saúde sexual de nós homens. E o assunto de hoje é ejaculação precoce. Se você sofre desse problema, calma, fica tranquilo. Acompanhe essa matéria, que o Dr. Andrei vai explicar tudo isso para a gente. Olha só. Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Andrei Oliveira, médico aqui da Pro-Homem. E hoje eu venho trazer para vocês um assunto que é muito corriqueiro aí, nas rodas de amigos. A ejaculação precoce. Muitos ficam com dúvidas em saber. Doutor, o que é ejaculação precoce? E eu venho responder para vocês. A ejaculação precoce nada mais é do que você estar terminando o seu ato sexual, propriamente dito, antes do tempo desejado, tanto seu quanto da sua parceira ou do seu parceiro. E outra pergunta que sempre me fazem. Doutor, existe idade prevalente? É uma pergunta bem interessante, porque existem sim as idades prevalentes para alguns tipos de ejaculação precoce. A ejaculação precoce primária, que é aquela que o paciente já nasce com alteração no seu tempo da ejaculação, geralmente são pacientes mais jovens que buscam ajuda para tentar resolver esse problema. Porém, a ejaculação precoce secundária geralmente se dá ali na meia-idade, entre os 35 e 40 anos. Mas vale lembrar que a ejaculação pode estar presente em qualquer idade. Muitas pessoas, muitos homens acabam relevando esse problema e empurrando ali mais para frente. mas pode acontecer em qualquer idade. Muito importante salientar que existe sim tratamento. Hoje em dia, nessa área da saúde sexual, os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes, mais inovadores. Existe sim tratamento. Busque ajuda se você está sofrendo desse mal. As nossas redes sociais estão aqui. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode nos contactar e vai ser o maior prazer estar tirando as dúvidas de vocês. Guest Beleza Oferecimento Adriana Genani Cosméticos e Maquiagem Tudo para a sua beleza Gente, olha só quem está aqui! Olá, meninas e meninas! Olá, Godoy! Você pegou a gente naquele momento assim, que a gente estava aqui falando sobre coloração, né? Aqueles cabelos que a gente o povo está hoje querendo mudar toda hora. Tudo! Muda toda hora. As meninas vão para aquele tom Marsala ou aquele tom da Robri Robri Mariana Barbosa E olha só, Godoy aqui na nossa loja você encontra várias opções em coloração tonalizantes as tintas profissionais e aquelas mais comerciais para você aplicar em casa mesmo na sua casa mesmo e falando em aplicar na sua casa mesmo aqui é o lugar se você aplica em casa aqui é o lugar correto por quê? Porque aqui nós temos todas as opções de coloração e nós te ensinamos nós damos as dicas que você precisa para você não errar a coloração em casa, né Anny? Porque muita gente acha que é só pegar a tinta e aplicar, Adriana e não é bem assim Tipo, ai meu Deus do céu amei esse tom vou pintar o meu cabelo meu cabelo vai ficar dessa cor, Anny? Não Godoy, não fica por isso você precisa ser orientada por profissionais pessoas que entendem e o que você busca no seu cabelo uma coloração que dure mais com maior durabilidade fixação e que não resseque os fios e que não resseque os fios principalmente então, tanto quanto você quer mudar de cor ou simplesmente retocar a raiz dos seus cabelos nós temos aqui várias opções a profissional ela tem uma pigmentação mais duradoura então, aquelas clientes que a tinta não pega no fio branco que tem uma durabilidade de 10 dias a profissional vai segurar, Adriana ela vai segurar muito mais exatamente então, aquelas tintas bem baratinhas com preço super acessível mas que também dão um resultado não tão duradouro mas elas vão dar um resultado e às vezes você fala Adriana, eu não quero pintar o meu cabelo eu só quero dar eu não quero química no meu cabelo o que a gente faz, Anny? existe o tonalizante tonalizante coloração sem amônia temos Haskell Dalsam Beauty Color Amende e uma também que o pessoal ama nato cor então é um produto que ele não vai danificar o seu cabelo não vai ressecar os fios e ele vai saindo na lavagem, né Anny? exatamente dá um brilho quem quer só dar aquele banho de brilho perfeito um detalhe, hein Godóia que não podemos deixar de falar que se você não consegue vir até a loja a loja vai até você é só você pedir pelo Whatsapp isso, pelo 99802-1148 acima de 80 reais não cobramos taxa de entrega Música Música